Eu não sei se sabes, mas a semana passada acabou a primeira temporada da série Terapia na RTP, que é uma excelente série. Não sei se vocês concordam comigo. Eu sou apreciador. E não é só porque está ali escrito, é porque é mesmo verdade. E eu sei que muitos fãs estão de alguma forma a ressacar da ausência da terapia. Foi então para os ajudar que eu resolvi continuar a coisa aqui mesmo no 5. E quando a RTP me disse que era melhor eu esquecer isso, eu criei a minha própria série, que não tem nada a ver com a original. Senhoras e senhores, esta é a Terapia. O que é que trouxe aqui? Eu acho que o que me trouxe aqui foi o guião. Sobretudo aquela parte que diz que o plano revela o Raminhos sentado na outra cadeira. E como é que sabes que essa é que é a outra cadeira? E como é que sabes que essa é que não é a outra cadeira e esta é que é a cadeira e essa afinal é que é a outra cadeira? Mas porquê que achas que essa é que é a outra cadeira quando diz que é a outra cadeira, quando podia ser esta cadeira? E se a gente acabasse com esta merda? Está bem. O que é que trouxe aqui para além do guião, Raminhos? Olha, a verdade é que eu tenho discutido muito com a minha mulher principalmente por aí entre as seis da tarde e as onze da noite. E porquê? Porque são essas as horas é que eu estou a ver pornografia. Há quanto tempo é que isso acontece? Eu acho que isto acontece para aí há cinco anos que foi quando nasceu a minha primeira filha. Portanto, com o nascimento dos vossos filhos a vossa vida sexual abrandou, a pornografia surge como um substituto e a frustração sexual da tua mulher aumentou. Acho que não. Eu acho que ela só fica chateada porque não pode ver pornografia comigo. E porquê é que não pode? Até porque essa hora está a tomar conta das crianças. E não achas-vos um bocadinho doentio que estás a ver pornografia a essa hora? Doentio porquê? Doentio era eu cortar as unhas do pé esquerdo, fazer com elas um chá, beber o chá e depois mijar, destilar um mijo e fazer um bolo para que pegue mais tarde. Isso é que era doentio. Pois era. Já fizeste isso alguma vez? Caramba, já alguma vez? Não, claro que não, pá. Fiz com as unhas do pé direito. Mas pronto, pá. A verdade é que nós temos discutido muito e isto não para. Já pensaste em ver pornografia mais tarde? Tudo isso não posso. Não dá. Porque as crianças já estão deitadas e depois a minha mulher quer ver pornografia comigo. Isso é que é doentio. já viste o nojo. Que graças agora ver pornografia com a minha mulher? Bem, podes sempre tentar fazer amor com a tua mulher mais vezes, não é? Fazer o quê? Amor. O que é isso? Pinar. Olha. Nunca tinha pensado nisso. Isso é boa ideia. Eu não acreditava nisto, na psicologia. Mas olha que... Funciona. 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 Obrigadinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Só uma coisa. Se eu estou a fazer amor com a minha mulher, quando é que eu vejo pornografia? Durante? Funciona. Funciona. Quem diria, Carazas, vai? Muito bom.